Prepara Que agora é a hora Do show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsões invejosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Se não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar Eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o som que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Bapando Rabar o baile Pra me ver dançando Chama a atenção A toa Paz a linha Fica louca Solta o som que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Bapando Rabar o baile Pra me ver dançando Chama a atenção A toa Paz a linha Fica louca Prepara Que agora é a hora O show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsões invejosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Se não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar Eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai Solta o som que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Bapando Rabar o baile Pra me ver dançando Chama a atenção A toa Paz a linha Fica louca Solta o som que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Bapando Rabar o baile Pra me ver dançando Chama a atenção A toa Paz a linha Fica louca Fica louca Fica louca Fica louca Prepara